Fala aí galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo de jogo Fortnite, capítulo 2, temporada 2 Esse vídeo aqui é o dos desafios dominação local, semana 2, é um compilado aí com quase todos os desafios Beleza? Então o primeiro desafio é na plataforma, né? Você precisa eliminar jogadores ou capangas na plataforma Então a primeira parte você precisa eliminar 3 jogadores ou 3 capangas ou vice-versa A segunda parte você precisa fazer 5 eliminações E a terceira parte você precisa de 10 eliminações Completando todos aí os desafios, você ganha um total de 90 mil de experiência, beleza? Você pode voltar aqui e repetir É tranquilo esse desafio porque tem bastante capanga aqui É... a plataforma depois que ela teve essa paralisação que ficou toda quebrada É um dos lugares que eu quase não visito, então eu não sei como que é o movimento aqui Tá? É... eu sei que tem bastante capanga Então é bem tranquilo de se fazer esse desafio Beleza, galera? Você pode voltar aqui e repetir os capangas Que vai contar da mesma forma Certo? Então esse aí é um dos desafios No caso aqui do vídeo é o primeiro Você precisa finalizar o capanga pra contar baixa, tá? Se por algum acaso Você fizer como eu fiz no vídeo aí, ó Atirar nele E não finalizar É... Pode ser que algum outro capanga levante, né? E aí você acha que bugou Mas sempre finalize Os adversários Beleza? O próximo desafio é no litoral límpido Você precisa vasculhar caixas de munição Então a primeira parte do desafio São sete caixas de munição Que você precisa vasculhar É... completando aí a primeira parte Você avança para a segunda Né? É... a segunda parte são dez caixas Que você precisa vasculhar E a terceira parte do desafio São dezoito caixas de munição Que você precisa encontrar aí E abrir, tá? É... É acumulativo Então você não precisa fazer tudo de uma vez Você pode abrir duas Depois três Depois uma Cinco E assim sucessivamente Não precisa ser tudo de uma vez Beleza? Completando aí São noventa mil de experiência Na sua conta Valeu! O próximo desafio é no tubarão Você precisa eliminar jogadores Ou capangas No tubarão Então a primeira parte do desafio São três eliminações De capangas Ou jogadores Ou pode ser dois capangas Um jogador É... um... Enfim Dois jogadores Um capanga Acho que é mais fácil capanga Porque é cheio de capanga A segunda parte São cinco eliminações Jogadores ou capangas E a terceira parte São dez eliminações Jogadores ou capangas É... Esse caminho que eu estou fazendo no vídeo Ele é um dos mais aconselháveis É o mais indicado Porque sempre vai ter um capanga de costa Moscando aqui E esse baú praticamente Quase ninguém pega ele Uma vez ou outra Alguém pega sim Mas é bem raro De alguém pegar Tá Então ó Como eu falei Vai ter sempre um capanga aqui Moscando de costa Você pega ele pelas costas E mata ele E aí já conta um kill Sempre finaliza Tá Não deixa de finalizar Beleza Porque se você não finalizar Um outro capanga pode vir E levantar ele E aí você acaba perdendo a kill Certo Isso é pra qualquer um Seja capanga Ou seja player Derrubou Finaliza Tá A Sky E não sei se a Sky conta Porque a Sky Ela é chefe Ela não é capanga Eu fui emocionado Acabei derrubando ela Pois é que o objetivo Era derrubar ela Pra abrir o copo Mas Ela não conta Tá Porque Ela é chefe Já caiu na tela aí Eliminou o chefe Beleza O próximo desafio É no penhasco praiano Você precisa vasculhar baús No penhasco praiano Então a primeira parte Do desafio São sete baús Que você precisa vasculhar A segunda parte São dez baús E a terceira São dezoito baús Então pra você fazer esse desafio Então pra você fazer esse desafio tranquilamente Joga no equipe tumulto E vem vasculhar aqui Bem de boa Sem ninguém pra encher seu saco Beleza É Completando aí São noventa mil de experiência Na sua conta Vou deixar o vídeo rolando Com algumas localizações aí De baús Pra quem tiver com dificuldade Certo pessoal Tchau 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 O próximo desafio galera É o seguinte Fique entre os dez melhores Após pousar na fazenda frenética Então isso aqui é bem tranquilo De se fazer Pra quem tá com dificuldade Coloque aí no equipe tumulto Tá E sempre pouse na fazenda frenética Sempre Importa se é amigo ou inimigo Sempre pouse aqui Porque no equipe tumulto Só existe primeiro e segundo lugar Então automaticamente Você já tá entre os dez melhores Tá Então o primeiro estágio Você precisa ficar uma vez Entre os dez melhores O segundo estágio Você precisa ficar três vezes Entre os dez melhores E o terceiro estágio Sete vezes Sete vezes Entre os dez melhores Beleza galera Então vai ser bem tranquilo De se fazer Como eu disse Só tem primeiro e segundo Então dá pra fazer tranquilo No equipe tumulto Beleza O próximo desafio é no bosque choroso O desafio é o seguinte Colete madeira no bosque choroso Isso aqui eu achei um pouco punk É o estágio um Você precisa coletar Quinhentos Quinhentos de madeira Aí o estágio dois Você precisa coletar Mil e quinhentos de madeira E o estágio três Você precisa coletar Três mil de madeira Pra sim Você desbloquear Aí os seus Noventa mil de experiência Eu achei bastante Apesar que aqui no bosque choroso Tem madeira A rodo né Então Dá pra fazer de boa Beleza galera O próximo desafio Ele se passa Em duas localidades Tá Aplique escudos Ou cura No bairro dos barracões Ou no pomar Então aqui ó No pomar Todo mundo Acho que já sabe Onde é o pomar Ele fica ali Bem próximo A fazenda frenética Ele fica Vamos assim dizer O fundo da fazenda frenética A fazenda frenética E o pomar Tá vendo Você precisa Aplicar Sem De escudo Ou vida Na primeira parte O que você vai fazer Vai subir em cima Do celeiro aqui ó Faz uma escada E pula É Faz a escadinha ó Aí pula Lá vamos nós Tá vendo Foi pouco dano Mas você pode ganhar A vida aqui ó Com a maçã Ou vida na fogueira Tá vendo Tem a fogueira E aí você já vai pegar Um escudinho ó Pegou um shield E tal Então aqui você já Completou o primeiro Beleza Não é difícil esse desafio Ele é bem simples De fazer também O primeiro estágio É 100 De vida ou escudo O segundo É 250 E o terceiro É 500 De vida ou escudo A outra A outra localização Fica ali próximo A A plataforma É o barracões É o bairro dos barracões Aqui a mesma coisa Aqui a diferença é que não tem A fruta Não tem a maçã Mas você vai fazer basicamente A mesma coisa Vai descer em cima aí De alguma dessas cabanas Dessas casinhas aí Faz uma escada E pula Porque você tem aí Os bairros de gloop Tá vendo Pra encher a vida Ou escudo Então esse também É bem tranquilo De se fazer Ó Faz a escada Pula Tá vendo Tem vários aí Barril Esse de gloop E aqui você ganha vida E ganha escudo também Eu recomendo primeiro Você não fazer isso Que eu tô fazendo Tá Isso aqui Como eu tô só Fazendo a demonstração O certo é você ir Primeiro na fogueira Que tá aí atrás Tem uma fogueira Depois você quebrar aí Os Os galões de gloop Pra encher seu escudo Beleza O próximo desafio Na cidade cordilheira É bem simples O desafio é o seguinte Pegue armas Na cidade cordilheira Então você O estágio 1 Que é a parte 1 Você precisa pegar uma arma Não tem como Você não pegar uma arma Então Eu posso dizer Que automaticamente Você já tá completado Essa primeira parte aí Já tem 10 mil garantido 10 mil de experiência Na sua conta A segunda parte Do desafio São pegar 3 armas Não é nada difícil também Porque Das poucas vezes Que eu vim aqui Na cidade cordilheira Mais tinha arma Jogada pelo chão aí Então Tem bastante arma aqui Tá E a terceira parte Do desafio Você precisa pegar 7 armas É Não Não tá especificando Não tá falando Se repetido ou não Então Acho que Pega a granada Pega a C4 Pega tudo que for arma aí Pra completar as 7 E completar esse desafio Beleza No caso aqui Olha quanta arma Vai ficar sobrando no chão Eu tô com 3 Eu tô com um monte de tática Então ficou 4 armas Tá vendo Ó Tô com 2 5 Já tem 7 armas aqui Beleza O próximo desafio É na lameda Arborizada O desafio é o seguinte Destrua ursos de pelúcia Na lameda Arborizada A primeira parte A primeira parte do desafio Você precisa destruir Apenas um urso de pelúcia A segunda parte São 3 ursos Que você precisa Você precisa destruir E a terceira parte Você precisa destruir 7 ursos de pelúcia Então segue aí o vídeo Com a localização De todos os ursos de pelúcia Né É São um total de 11 ursos de pelúcia Nessa casa aqui Onde tem um gnomo Próximo ao telescópio Tem 2 É Ursos de pelúcia Tá Aqui atrás tem um baú Como referência Só o baú Saindo da casa Essa casa à esquerda Aqui ó Onde tem essa Essa cesta de basquete Próxima garagem Suba no telhado É Como já tá quebrado Então aqui ó Tem 2 Então já são 4 ursos Você vai descer O próximo cômodo aqui ó 5 ursos Beleza Saia da casa Aqui ó Você vai encontrar mais 2 ursos Nessa área aqui ó Onde fica Essas prateleiras ó Então Esse é o sexto urso E ali próximo ali A máquina de Melhoria de arma ó Tem mais um urso Tá vendo ó Esse é o sétimo urso Saindo aqui pelo portão ó Nessa casa Também tem urso Também tem urso Aqui na sala Então esse é o Oitavo urso Subindo as escadas Tem mais um urso Tá vendo O nono urso O nono no caso 9 Próximo aqui a barraca Tem mais um ó Que é o 10 O décimo né E lá Próximo árvore O décimo primeiro Beleza galera Vou ficando por aqui Abraços E até o próximo Tchau Tchau